E aí viajantes, bem-vindos de volta ao Porto das Viagens, eu sou o Irã, então nesse vídeo a gente vai conhecer o estádio do Barcelona e também fazer um tour ali no museu, esse clube aí que dispensa informações, né, um dos maiores do mundo, um dos mais ricos. Então algumas informações importantes, eu comprei o ticket online, saiu 28 euros para fazer o tour do estádio e também a parte do museu, e para chegar até aqui, estou quase chegando aqui no estádio já, eu peguei dois metrôs ali do Arco do Triunfo, na linha 1 e depois na linha 3. E foi relativamente rápido, foi mais ou menos meia hora. E esse valor de 28 euros, na verdade foi um ingresso com hora marcada, porque se tivesse hora flexível ia ser um pouquinho mais caro, e eu estou até um pouquinho apressado para poder chegar lá, exatamente às 10 da manhã. E esse vídeo aqui, ele faz parte de uma websérie da gente daqui do Porto das Viagens aqui pela Espanha, principalmente em Barcelona e também em Madrid. Em Barcelona nós estamos passando aqui 4 dias e depois em seguida vamos para Madrid. Então já vou deixar os primeiros vídeos aqui nos cards para vocês assistirem. Já estamos quase chegando aqui no estádio, aqui no tour, então se liga nessa vista aqui já, com o símbolo do Barcelona ali, o próprio Camp Nou, né? E ali é a entrada para fazer a visita. Vamos lá? Olha aqui, parece ter uns food trucks aqui, não sei. E aqui é uma pista de gelo, de skate também, bares e tal. Barcelona Café, e ali provavelmente é a fila, para poder entrar na entrada aqui, ó. Stadium Tour, pequeno museu. E aqui já é a entrada, ó, com as cores aqui do Barcelona. Azul, vermelho. Uns plaquinhos e tal. Que momento, que momento. Aí no começo eles fazem logo uma fotozinha aqui, para ficar tipo uma montagem, sabe? No estádio. Uma telazinha verde para a maquina. Então ele basicamente tira uma foto com você, com o braço cruzado, depois comemorando, depois com o cachecol do Barcelona. E aqui logo depois já é a entrada aqui para o museu, onde tem vários troféus, ó. Já é a entrada praticamente certa. Ali provavelmente uma maquetezinha, né? Um esquema ali das chuteiras de ouro do Messi, não deve ser a dele, né? E aqui a quantidade de troféu que tem aqui, ó. Olha isso aqui. São inúmeros. E antigões. Esse daqui de 48, 49. Eles contam basicamente como é que o Barcelona foi criado, né? Por esse Juan Gamper. Em 1899. E aqui conta aqui mais ou menos a história do clube e tal. Quando é que ele chegou a Barcelona, quais foram os motivos. Pelo que eu vi mais ou menos, as cores praticamente foram vermelho e azul, baseado no time Basel, lá da Suíça. Mas depois eles tocaram o vermelho pelo Grenard. E foi um clube criado por pessoas de diferentes nacionalidades. Não só catalão, mas também tinha de outras duas. Não tô lembrado aqui qual era. Aqui já mostra algumas peças aqui antigas, tá vendo? A bola de futebol. O livrinho do Barcelona. Mostra a época dourada aqui deles e tal. Toda a história aqui completa, ó. Os maiores jogadores emblemáticos. Joseph Samitier. La Catedral. Os primeiros aniversários do clube e tal. Anos de perseverança. Olha lá, e tem as camisas aqui antigas, aqui do próprio Barcelona, ó. Como essa daqui é antiga, ó. E aqui vários momentos, ó. Legal. Neymar aqui com o Suárez. Isso daqui é interativo, ó. Legal. Mostra aqui o momento do gol. Mostra aqui o momento e tal do Messi, ó. Muito, muito legal. Olha a quantidade que tem aqui. Nova dimensão social. Várias taças aqui da Copa do Rei. Campeonato Espanhol, já. Camisa verde aqui do Barcelona. Olha lá, ó. Isso daqui é a Copa da Catalunha. Vai competir com quem? Só com o Espanhol, será? Aqui, ó. Esse aqui é o Mundial de Clubes. 2011, 2012. Esse outro aqui também, ó. 2015, 2016. Pra quem não lembra aí, o Barcelona perdeu até o Mundial de Clubes aí pro Internacional, de Porto Alegre, né? Que até o próprio Ronaldinho Gaúcho ficou muito triste nesse momento. Porque na época, ele era mais voltado para o próprio Grêmio, né? Olha lá, ó. Aqui tem muito mais, ó. Navarro, 11. Super Copa em Dias. Aqui tem outros títulos aqui. Devem ser mais alternativos, né? Olha lá. Copa da Europa. Ah, esse aqui deve ser de outros também, esportes, né? E tal. Tô com as camisas aqui do próprio Barcelona. Copa da Europa também. Copa do Rei. Super Copa Espanha. Copa Europa. Tem uma cartinha aqui do próprio Messi aqui pra galera tirar uma foto. Muito legal, né? Tem muita coisa do Messi, viu? O Messi aqui é muito presente aqui no museu aqui do Barcelona. Provavelmente deve ser os presidentes, né? Democratas. Sócio proprietário do Barcelona. Aqui 2020, 2021. Terceiro títulos em um ano. É isso mesmo? Caramba. E aqui representando aqui as bolas de ouro do Messi. Já passou o Cristiano Ronaldo faz tempo, né? E aqui tem espaço pro Juan Cruyff. Nasceu em 47. E morreu em 2016, né? Olha lá. Um espaço totalmente dedicado pra ele. Como jogador e também treinador do Barcelona, né? Olha lá. Muito legal. E ele que é holandês, né? Ele que é a camisa do Barcelona em homenagem à seleção holandesa. Muito legal. Se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal. Vou indicar aqui um vídeo aqui pra você assistir. Que é o do Museu do Cristiano Ronaldo. E tem todos os troféus dele originais lá na Ilha da Madeira. Eu vou deixar aqui nos cards pra você assistir. Aí você percebe que os clubes europeus desvalorizam a taça do Mundial de Clubes. Aqui um e aqui outro. Quando elas estão no meio aqui das Copas do Rei, Copa da Catalunha. Enquanto ali na frente tem um espaço dedicado às taças da Champions League. E aqui tem vários troféus aqui na Liga dos Campeões. 2014, 2015. 2010, 2011. 2008, 2009. 2005, 2006. E ali, 91, 92. Galera, e aqui? Continuando aqui a visita. Olha isso daqui. Olha isso daqui. É a entrada aqui pra o estádio. Olha lá. O Messi que é um clube. Pra ver que ele é muito grandão. Muito alto, né? Tem o quê? Um, dois, três canéis aqui. Messi que é um clube. E eu já assisti um jogo aqui. E se eu não me engano, eu fiquei lá do outro lado. Só que lá em cima, sabe? Eu tô aqui como se fosse no segundo anel, tá vendo? Mas muito legal. Um placazinho ali. Outro ali, o simbolozinho da Nike. Lá no... Nesse tour a gente consegue chegar quase no gramado. Tá vendo ali a galera? Já já vamos lá. E olha lá, ó. Muito legal, muito legal. As cadeiras aqui. Então, eu fico bastante ligado aí, porque às vezes até tem ingresso barato aí pra poder ver o jogo. Eu preferi vir aqui pra Utu, do estádio também aqui do museu do Barcelona, pagando 28 euros. Mas havia um jogo aqui pra poder assistir contra o Atlético Bilbao, no valor de 44 euros. Como eu já tinha assistido um jogo, foi Barcelona contra o Espanhol. Eu preferi fazer essa visita aqui. Porque é a minha segunda vez até aqui em Barcelona. E na primeira vez, eu preferi ver o jogo. Então, se liga no site aí do Barcelona. Que às vezes tem promoção pra assistir jogos até da Taça do Rei, da Copa do Rei, né? Ou até da La Liga, pra um preço até acessível. E, é claro, que vai ter muita gente que vai preferir assistir o jogo do que vir fazer a visita ao estádio vazio, né? Detalhe que ninguém mostra. Olha o tamanho dessa caixa de som aqui. Se liga. Muito legal. Olha lá, ó. E aqui as cadeiras aqui de plástico mesmo. Tá, opa. Parece até a do Castelão, né? E... Muito legal, muito legal. Os patrocínios ali e tal. Não sei se ali é tipo... Camarote, né? Baixando aqui. Descendo as escadas. Pra poder ir pra parte do gramado. Tem como se fossem as fotos aqui do próprio estádio. E a visita aqui continua. Essa parte aqui é bem mais moderna, tá vendo? Do que até o próprio... Parte das cadeiras e tal. Olha lá, ó. Aqui é muito lindo, hein? Deve ser alguma parte tipo especial, não sei, camarote. Não pode entrar aqui. Ali mostra os presentes do Barcelona. Tipo um área especial com... De bebidas e tal, de barra. Tá vendo ali? E ali continua. Essa parte de comissão de honra, talvez. Ó, que incrível. Muito legal. Essa parte muito moderna, viu? Olha lá. Ali também de buffet. E a visita continua. Aqui chega pra parte de... Da sala de imprensa. Os jogadores fazem as comitivas e tal. Muito legal. Pode entrar aqui. Não tá podendo sentar aqui no sofá. Nem se aproximar muito ali. Ao Rivaldo. Ali do... Desse painel. Sala de imprensa. Olha lá. Incrível. Imagina quantas pessoas já deram entrevista ali. Messi. O Neymar. O Ronaldinho. Não tá podendo ir pra lá. Mas geralmente nessas visitas sempre não. Mas acho que por causa do Covid não tá podendo chegar lá. E se sentar e tal, né? Pra não ter tanto contato com as coisas aqui do clube. E passar a própria doença pros jogadores. Porque eles vêm pra casa. Sempre, né? Em dia de jogo. Aqui os próprios vestiários, né? Isso aqui deve ser do clube visitante, de certeza. Aqui tem uma hidromassagem e tal. Olha lá. Bem... Bem chique até, né? E aqui uns banheiroszinhos e tal. Eu tô achando a visita um pouquinho. Curral de boi. Que a gente só faz seguir, sabe? Não achei nada muito humanizado. Diferente de vários outros que eu já visitei. Eu já fui. Mas não tá aqui no canal, infelizmente. O do Liverpool. O do Benfica. Eu achei muito mais humanizado. Aqui eu não tô achando, tipo... Praticamente que a gente tem que passar e andar e já é. Mas claro, se você ama o Barcelona, vale muito a pena. 28 euros, pouquinho caro. Mas bem interessante. Aqui. Aqui tem uma capelinha. Bem na entrada mesmo do estádio. Muito interessante, né? Uma capela. Eu acho que é de várias religiões, viu? E aqui é a entrada pra... É a entrada mesmo aqui, viu? É a entrada mesmo pra o gramado do Barcelona. Aqui toca uma musiquinha. Tem Barcelona. Mais que é um clube. Imagina aqui. Champions League. Barcelona jogando. Aqui mostra o horário. E aqui... A entrada, ó. Sobe as escadinhas. E tamo aqui agora já no gramado. Quase no gramado aqui do... Do Barcelona. Isso aqui. Incrível, né? Incrível. E aqui dá pra sentar até no banco... De reserva aqui do Barcelona. Porra. Confortável, né? Muito top. Bom mesmo. E aqui dá pra pagar. Não acredito. Dá pra você pagar... Pra entrar no... No campo do Barcelona. Seria alguma coisa extra, talvez. Olha, galera. Tava lá em cima aqui agora. E só nessa parte aqui... Ela é coberta, tá vendo? Só nessa parte aqui. E só aqui que começa o terceiro anel do estádio. Ele vai circulando e aumentando aqui, ó. Muito top. Então, achei a experiência aqui muito legal de visitar aqui o estádio, certo? Na minha opinião, se for comparar a ida ao jogo ou a visita ao estádio, eu preferi ir pro jogo. Já fiz as duas coisas. Então, fica aí a minha recomendação. Aqui também tem uma experiência com realidade virtual. Você pode pagar, ó. Seis euros a mais. E provavelmente você deve ficar como se estivesse assistindo o jogo aí. Essa parte aqui do estádio, tá vendo? Já é muito mais... É... Simples, né? Onde ficam os torcedores. Então, tem vários ambientes. Tem ambiente mais... Mais nobre e ambiente mais simples. Também tem uma experiência ali onde você pode ficar com a taça da Champions na mão. E aqui, um muro com o nome de várias pessoas. Não sei, deve ser sócios, não sei. Vamos lá. Essa área aqui, do lado do... Das cadeiras do estádio, ó. Bocados. E aqui, tá aberto aqui, uma pastarariazinha, um café. A visita continua aqui. Nessa parte aqui, um pouco mais de cima. Ó lá, deve ser... De imprensa, né? Escadeirinha, televisão. Ó, boca 407. Deve ser a sala de... Essa parte aqui, deve ser pra imprensa. O chão aqui, bem simples, ó. Tá no ceramicazinha. E ali, é mesmo no cimento. Olha lá. Essa parte aqui é fechada até com vidro. A visita... A visita continua pra essa área aqui. Tem umas moedas aqui pra poder comprar. Tô comprando nada. Tá visto ali pro lado de fora. Mostra aqui os jogadores. Messi, o primeiro logo. Mostra aqui o Guardiola. Os treinadores que se perpetuaram aqui no clube. Incrível, né? Vangal. Tem o Guardiola. Tem o Luiz Henrique. O Chave ali na frente. Ó, o estilo de jogo. Mostra aqui, tá vendo? Os componentes do Barça. A metodologia que eles tomam. O que que eles comem e tal. Mostra ali o videozinho. Aqui é a categoria de base. Incrível. Incrível. Ó lá. Tem espaço aqui pro Cruyff de novo. Cruyff aqui também muito presente, viu? Muito bom. Muito bom. Até esperava alguma coisa a mais aí do Neymar, mas... Não tinha tanto. Os mais valorizados aí. Próprio Messi, o Cruyff, o Chave. Nem tanto o Iniesta, viu? Tem um videozinho aqui do Barcelona. Se liga, ó. Tem várias televisões aqui. E você vê assim o jogo, ó. Ó lá, ó. Olha o gol. Gol do Felipe Coutinho. São quantas as televisões? Deve ser bem umas 15. Muito legal. Olha lá. De cabeça, Soares. Luicito Soares. 9. Mosaico. Eto'o, Henri. Esse é mais antigo, hein? Ó o Messi. Iniesta. Iniesta. O Messi. O Messi. O Messi. O Messi. O Messi. Pepe Guardiola, hein? Loucaço. E essa Messi, em vez de que ela contasse, o que vai o Messi? É o Messi. O Master United. O Messi. O Messi aparece em todas as telas, né? Esse aqui é como é que vai ser o Camp Nou futuramente, ó. Vai ser um estádiozão gigante aqui. Muito mais moderno. E aqui vai ser um menorzinho. Multi-usos. E aqui tem até a maquete aqui dele. Como é que vai ser? Olha lá, ó. Muito legal, muito legal. Olha lá, ó. Três anéis aí, linda. Todo coberto aqui por cima, diferente do que estava antes. A maquete está muito legal. Vai ficar muito top. Quando é que ele vai ficar pronto? Capacidade. 105 mil espectadores. Vai ser para 2025, 2026. E esse menorzinho aqui. Ó. Um pavilhão multi-usos com capacidade de 15 mil para espetáculos esportivos. E 18 mil para eventos sociais. Olha lá, ó. Vai ser para 2026 e 2027. 15 mil espectadores. O Nupalau Blaugrana. E aqui o Stade Cruyff. Capacidade de seis mil pessoas. Foi inaugurado em 2019. E aqui na saída também. Várias imagens aqui dos jogadores. Ronaldinho ali. Ó. O Ronaldo Fenômeno. Tem o Neymar ali. O Messi ali. Exit. Dá para sair fora. Ou então buscar sua fotinha ali. Que você tirou ao decorrer da visita. A gente já chega aqui na loja do Barcelona. Ela é gigante, viu? Três andares, ó. Tem esse andar aqui. Tem outro aqui. E outro ali mais embaixo, ó. Muito incrível. Muito moderno, né? Vamos ver aqui o preço nas coisas para ter uma noção. Essas roupas aqui femininas. Do Barcelona. Vamos ver aqui. 60 euros. E aqui já tem mais produtos masculinos, né? Calção. Vamos ver quanto é que está o calção. 70 euros o calção. Camisa. Cadê o valor? Camisa oficial. 145 euros. Ainda bem que está barato, né? Aqui o casaco. 75 euros. E aqui tem o clube completo. E eu vi ali que atrás tem o nome de cada jogador. Muito legal. Camisa aqui. Vamos ver. Cali o valor. Tem que afundar a mão toda. 90 euros essa daqui. E essa daqui é essa camisa aqui. Vamos ver quanto é que está. 155 euros. Os produtos bem caros, viu? Achando muito, muito, muito caro. Esse preto aqui está bonitona, com rosa. Vamos ver aqui quanto é que está. 60 euros. Casaco. Tem garrafinha. Chapéu. Vamos lá. Descer aqui. Essa parte aqui é para criança, eu acho. Então, no andar de baixo, é de crianças. No meio é para homem. E em cima é para mulher. Esse aqui, olha. O preço está fácil. 100 euros aqui o casaquinho. E a camisa. Laranja aqui. Tá? 55 euros. Tem jogos aqui também, Monopoly. Caneca, copo de cerveja. Vamos lá. Aqui para poder proteger o vinho. Vinho do Barcelona também. Gravata. Livro. Tijelinha para o cachorro. Meia. Roupa de cama. Tem chaveiro aqui também. Tem tudo. Tudo. É, pelo que eu vi ali, as camisas aí, tipo, 60 euros, 50 euros. Mas vão até 150, viu? Bem caro. Eu acho que não vale nem a pena comprar aqui. Perguntei até se tinha promoção de alguma coisa. E ele falou que não, não. Até meio que deu uma risadinha. Eu acho que a pessoa também meio que se emociona, né? Quando vai ver o estádio e tal, o tour, ver as bolas de ouro. E aí fica meio que emocionado para poder comprar alguma coisa do clube do coração, né? Mas para mim não rolou, não. Será que eu tomei mão de vaca? E não estranhe essas gruas aqui, certo? Ela não está em reforma.